O pensamento é muito necessário para uma pessoa agir. Às vezes eu sinto que a minha ação está baseada em um pensamento que não é meu. É possível alguém plantar um pensamento na minha mente me fazendo acreditar que ele é meu? Nenhum dos seus pensamentos são seus. Nenhum dos seus pensamentos são realmente seus. Por favor, veja. O pensamento é algo que você gera a partir de informações implantadas, todos os tipos de coisas que chegam até você. A maneira como você pensa nesse momento depende do tipo de família em que você nasceu, do tipo de paz que você teve, do tipo de educação, do tipo de sociedade, de experiências sociais, de experiências religiosas. Todas essas coisas não estão decidindo como você pensa? Sim ou não? Certamente, não é? Então, como você pode dizer que é o seu pensamento? Todos os tipos de pessoas estão trabalhando. Alguém pode plantar um pensamento? Definitivamente. Definitivamente, sim. Se você está falando sobre alguém conscientemente querer plantar um pensamento em você, isso é possível? Muito possível. Mas você não deveria pensar assim, porque toda vez que você fizer algo errado, você pensará, alguém plantou isso em minha... Mesmo se você permitir que alguém plante isso na sua cabeça, ainda assim, é uma ação sua, não é? Sim? Você deixa alguém plantar um pensamento em você, isso também é uma ação sua, não é? Ah, alguém plantou um pensamento na minha cabeça, o que eu posso fazer? As pessoas estão fazendo isso por aí, isso virou uma moda em todo lugar, isso era uma coisa indiana. Quando os indianos se tornaram muito prósperos, muitas gerações atrás, eles se tornaram naturalmente preguiçosos e vieram com isso. Se Deus quiser... Qualquer coisa que você pergunte, eles responderão, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu irei me levantar. Quem é que sabe quando o bendito Deus quer? Se eu faço isso, Deus quis. Se eu não faço, Ele não quis. Essa é uma armadilha terrível, mas que tem acontecido no mundo. Tudo aquilo que importa para eles, de qualquer forma eles vão fazer, se você perguntar alguma coisa, eles vão dizer, se Deus quiser. Sim? Será que eles vão dizer, se Deus quiser, eu irei jantar? Não. Eles vão comer. Se você disser, eu posso jantar, eles vão dizer, se Deus quiser. nós podemos plantar um pensamento? Definitivamente podemos. Na verdade, nós podemos plantar toda uma filosofia em você, se você quiser. Por que apenas um pensamento? Uma série inteira de pensamentos, uma complexa série de pensamentos, poderemos plantar dentro de sua cabeça. mais. Existem diferentes maneiras de plantar um pensamento. Existem maneiras obscuras de fazer isso. Existem maneiras diretas de fazer isso. Existem outras formas de fazer isso em que um pensamento não é plantado. você é levado a pensar de uma certa maneira, puramente para o seu bem-estar. Isso precisa ser feito. Caso contrário, você simplesmente ficará completamente disperso e passará sua vida sem nenhum propósito, sem chegar a lugar algum. A maneira obscura de fazer isso envolve várias artes obscuras por meio das quais eles vão plantar pensamentos negativos na sua cabeça, aonde você trabalhará para a sua própria destruição. A maneira direta de fazer isso é o modo dos professores da escola. Eles estão tentando lhe dizer isso é melhor, isso é melhor, isso é melhor, você sabe, constantemente. ou a maneira dos gerentes de marketing. Coca-Cola, isso é que é, isso é que é, isso é que é, isso é que é. Agora você diz, isso é que é. Se eu disser, isso é que é, você vai dizer Coca-Cola. Está escrito em todo lugar, no mundo todo, isso é que é. Então, isso é simplesmente feito através da repetição? É direto. Se você quiser, você pode rejeitar? mas a primeira, se você estiver vulnerável de alguma forma, você não tem opção, de qualquer maneira vai entrar na sua vida. a última maneira de fazer isso só acontecerá se você estiver disposto, aberto e receptivo. Caso contrário, a pessoa que usa essa última maneira de colocar pensamentos em você, ela nem mesmo está interessada em fazer tais coisas. somente se você estiver disposto, somente se você estiver disposto, aberto e você deseja viver de uma certa maneira, mas se você não tem a perseverança necessária para fazer o que precisa ser feito, então um pensamento pode ser implantado em você de uma forma diferente. portanto, se você estiver falando de pensamentos negativos seriam implantados em você, tudo o que você precisa fazer é trazer alguma meditação simples ou algo para que o seu sistema fique organizado de uma tal maneira que essas coisas não possam afetar você, ou você deve carregar alguma coisa com você, que criará um certo casulo de energia ao seu redor, onde essas coisas não poderão afetar você. Existem várias maneiras de prevenir que outra pessoa influencie o seu pensamento. Portanto, eu também estou disposto a plantar um pensamento em você se você é mais do que um pensamento, eu posso plantar um explosivo em você se você desejar. Não uma bomba, um explosivo. Você sabe que existe uma diferença? Uma bomba é puramente destrutiva. Um explosivo pode ser usado de muitas maneiras, não é? Se você desejar, eu posso plantar um explosivo, porque é apenas um pensamento. Se você simplesmente se sentar, bum, ele explode. Eu posso plantar um explosivo, um explosivo de êxtase, se você quiser, se você simplesmente fechar os olhos. Existem muitas pessoas aqui, se elas simplesmente fecharem os olhos, seus globos oculares vão estourar. Por que apenas um pensamento? O pensamento é uma coisa rudimentar, uma coisa muito superficial. Podemos plantar energia em você, de tal modo que ela guie a sua vida onde quer que você esteja, quem quer que você esteja. Existem tecnologias melhores do que pensamentos? de tal modo aproveitações придумadas sabedями. Esc狙iam dúvidas!